E aí galera, simbora agora para a Capela da Prata No descido da Prata E vamos forçar esse riozinho Simbora Bem galera E a meio caminho da Jurema e da Prata Tem o córrego Ponte Funda Olha só Mais uma cascatinha Ponte Funda Show de bola E aí 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 Vai vai com a cascatinha da Ponte Alta agora Simbora para a Capela da Prata E aí 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 Se liga o pilarejo da Prata Chegando E aí E aí E aí É galera Esse aqui que é o ribeirão da Prata O ribeirão que dá nome A todo o destino daqui Eu acho que vou dar mais um tibum Antes de ir para a igreja Beleza Beleza? Ribeirão da Prata Olha galera É nóis Bem Bye bye Ribeirão da Prata Agora vamos para a Capela da Prata Propriamente E aí E aí Bem galera E depois de andar mais um tanto Tão tibum Aqui no distrito da Prata É da Prata Chegamos E mais um vestígio Da época em que Em que o café dominava aqui A Capela Santa Teresinha do Menino Jesus Olha só Mais um vestígio E do lado E do lado está o antigo salão de festa Só que aqui Também está detonado Aí tem umas corujinhas que estão Reclamando da minha intromissão Mas olha só Santa Teresinha do menino Jesus Mas aqui está tudo bem largado Bem diferente né Da Capela da Jurema Olha só Totalmente abandonado Olha só Olha só Olha só Olha só galera Tá cheio das casas de marimbonda aqui nessa bagaça Nessa Capela abandonada Datada da época áurea do café Olha só Que pena isso Pena total Vamos explorar essa bagaça aqui Você viram lá o morcego voando Meu Deus Aqui está cheio do sangue Está cheio de morcego essa bagaça Olha só Quanto lixo Por isso que está cheio de barulho Aqui em cima Está cheio das porra dos morcegos Tudo destruído Agora vamos ver o antigo salão de festa Onde rolavam altas festanças Em devoção ao santo padroeiro Ou para as colheitas Aqui vocês podem ver que está tudo detonado Detonado Está tudo quebrado Infelizmente Esse patrimônio aqui está tudo perdido Olha só Olha só os fornos Os fornos estão todos acabados Detonados E pensando que o destino da prata foi um distrito muito pujante Com muita movimentação Com muita movimentação E até rico Só que com o declínio do café Da cultura cafeira Com a geada de 75 Teve um êxodo O pessoal foi embora E ficaram os templos As casas Tudo se deteriorando ao tempo Uma pena Aqui na Capela da Prata Ouçando a Teresinha do Menino Jesus É nóis É nóis É nóis Vai, vai Capelinha Vai, vai Capela da Prata Vai, vai Distrito da Prata E ir simbora agora Para o cemitério O cemitério da Prata Bem galera Mas Mas onde está O cátcio do cemitério Bem Pelas informações Que eu peguei De um amigo de Holândia O Farina Mas principalmente Pela carta topográfica O cemitério está A Noroeste Da Capela da Prata Ou seja O cemitério Está nesse capão de mata É mole Antigo cemitério da Prata Olha lá Tudo tomado pelo mato Uma pena Bem galera Já estamos Dentro Agora vamos Tentar se localizar Porque aqui é uma mistura Erba de mato Quissaça Cipó Taguarinha E árvores espinhentas Vamos ver se a gente Encontra vestígios Do antigo cemitério Embora Aqui seja realmente Beleza Bem galera Esse cemitério Que está praticamente Tomado pelo mato Olha só E olha que ele funcionou Mais ou menos Da década de 70 Até 1978 Mais ou menos Pelo que eu Entendi lendo O que é 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 Bem galera, um detalhe desse cemitério é que o solo é bem pirracento, ou seja, o que fazia com que enterrassem as pessoas aqui em covas rasas, sem caixão nem nada, apenas com um lençol branco em cima, isso fazia com que os bichos à noite viessem e fizessem a festa. É realmente, vestígio do cemitério aqui tem bem pouco, talvez um tijolo ou talvez uma telinha, mas aqui tem mais mato em cima cobrindo tudo do que o cemitério propriamente dito. Fica o registro de que o pessoal esqueceu esse local, o local sagrado até. É uma pena aí, vamos continuar fuçando aqui a bagaça. Bem fechado aqui porque uma árvore caiu e levou tudo embaixo. tem mais mato do que vestígio realmente do passado aqui, é uma pena. Bem galera, eu não vou negar, aqui o ambiente é meio pesado e é bem desolador caramba. é bem desolador, fico pensando isso é enterrado aqui, isso é esquecido, é uma pena. Isso é esquecido, olha lá. O cemitério, isso aqui, o cemitério, cheio de buraco meio que aberto, provavelmente era as covas, olha lá, mais um. mais um mato que caiu tudo aqui, merda. É galera, para achar alguma coisa tem que vir com um detector de metal, como fez o pessoal da UEL alguns anos atrás. Quem sabe esse rolê chame a atenção do poder público, da importância da preservação de patrimônio, na memória e na história da região. Bem galera, eu acho que minha exploração já deu porque se havia um cemitério aqui, ele foi sepultado, tanto por um monte de árvore tombada, como pelo descaso do poder público. é uma pena né, porque são coisas assim que mantém viva, mantém viva a memória de uma época pujante aqui, aqui do norte do Paraná. Uma pena. E um desrespeito para quem está aqui. Bem galera, dessa forma eu me despeço aqui de mais um mega rolezito no maior calor, voltando para a Bela Vista do Paraíso, tem chão pra caramba. E é isso aí, fica quieto quero quero, fica quieto. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.